A CIDADE NO BRASIL 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 Senhora Prestes, o seu Prestes, o Pepino da Valdina. Mas pronto, começava a dizer, está tudo bem comigo, não é? E olha, este tempo agora é horrível. Não jogaram o total, os cinco bolões colocam os ossos. É horrível. Não é que não são os ossos. Tom, farcos, o sustentado, o que estás aqui? Isso é? Não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se está, a milá, você vai ver a minha vozizinha, o que é a notícia? Que eu agora vou ter comprado lasso e trinco. E tenho pouco de tarde com o sono. Sim, com a senhora quase tudo bem, com a senhora. Está tudo bem? Ah, está tudo bem, graças a Deus! Senhora, desculpe, é um movimento. Fica aí, A senhora. A senhora não tinha os olhos bebês? É muito observadora. Esposto, soso. Presidente de todos. É assim, eles têm momentos com o cacto, sabe? Os meus olhos são bastantes. Agora, com estes fortes orçamentais, nem o pacote deles não pagam. Mas também posso pedir maio, já pagaram a casa, o carro... Pois, tem razão. Olha, senhora presidenta, e por falar em orçamento, a senhora, desculpe-me, às vezes, sou bruta, mas é assim, o senhor não conhece, mas vai me conhecer muitas vezes. Eu sou assim, dizem-lhe tudo na casa, não me sou levados a pouco para casa, que eu não gosto de levar a roupa velha. Acho muito bem. E eu digo-lhe já, senhora presidente, a mim é boa, está uma lástima. Aquilo parece um caminho de casa, não vale a me ver. Vindo, pois, não está aqui ouvida. Então, mas qual é a tua voz aqui, Ana Maria Costa? É, com a Fistão de Baixo, número 129. Ora, com a Fistão de Baixo, número... 129. 1, 2, 9. Ora, está aqui, pois. Olha que realmente as coincidências existem. Está a ver, dona Maria Costa? É que Deus previsto uma obra para essa rua. Ai, eu me diga! É uma rua boa, dona Maria Costa! Ai, para, meu Deus! É verdade! Ai, o Antônio é que vai estar contente! Olha, posso fazer uma chamadinha que eu estou sem salva? Ai, caramba! Olha, eu te verrei a comunidade! Tu, Antonio! Olha, filho, estou aqui, com a Presidenta e está... Está fantástica, hoje estava todos os seus olhos... Afinal eram lentes, filho, eu bem-te disse. Olha, nem sabes, filho. Vamos ter um passeio novo. Já não vamos gastar o pneu todos os meses, caramba. Já vamos pegar um minhinho. É verdade. É que não te preocupes que eu logo vou fazer uma gabibela à minha moda. Porque eu também cheio de comida e chorão de pães. Está bem? Parabéns. Olha! Já deitou-se comer a criação? Já vi o pitújo. Já? Então vá, beijinho, chuchu. Vá. Beijinho, não é brincoce. Tchau. Olha, como é que é? Eu estou assim a seguir o que é de meio. Ai. Eu estou assim a seguir o que é de meio. Eu estou assim a seguir o que é de meio. É só um jeitinho. Ai, Sra. Doutora, quem sabe a alegria que me deu ao mar. Aqui é que eu não aperto. Não alegria que me deu. É que eu vou lhe dizer. Eram todos os meus pneus novos. Ouça. Pois acredite. É horrível. Pronto. Agora eu vou ter que ver o quadro nada, não é? Este caso está resolvido. Ai, que maravilha, Sra. Presidente. Olha. Diga. Ainda bem que há boa gente. Ainda bem que eu cortei em si. Não sei as coisas. Não sei. Pois se merece. Obrigada. Não, meu jeitinho. Eres cheio do Walde. É acreditar no Walde, não é? É uma Walde. Ainda bem que há uma outra. É uma outra. É uma outra. Pois bem. Mas, virá um boquê que eu vou por aqui, Sra. Maria Laura. Olha, estra. É que eu vim aqui só. Como é? É que eu vim aqui só. Não pode ir a caminhar na rua, não é? Tem um boquê de lente e um calo. Deixe-me só ver se é um ponto. É. Obrigado. 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 Não, então. Não é importante. Faça-te contas nem sequer de estilo, está vendo? Pois, faça-te contas. Claro. Não estou a perceber. Faça-te contas? Sim, Dona Maria Rosa. Faça-te contas nem sequer de estilo. Pois, faça-te contas, não é? Claro, faça contas. A sua doutora, para cá me está a dizer, vou fazer de conta que o meu papel, foi não? Eu, se calhar, não estou a expressar muito bem. Ai, estás para mim muito bem? Claro. Ai, vai gerar um litrinho do cheque. Olha, que desgraçado, que falsidade. Ah, por isso me tinha dito que Alcatore era a minha rua. Caldrabisse. Eu não tenho preço, caramba. Eu já disse que eu não tenho preço. Não tenho preço. Informar um escândalo. Um escândalo para a TVI. Esse coelho de preto, TVI. TVI, algum pingol domingo vai ser? Judite de Sousa. Vai ser, Judite, Marcelo? Está aqui essa pele. Um, dois, três, quatro, cinco... A pele? Há um papel. Há um papel. Há um papel. Há um papel. Qual é o papel, Dona Maria Rosa? Este papel? É meu, o peito do papo. Há um pouco. Há um pouco. Há um pouco. Na Índia Rhode, é meu, a bebela. É uma encenação. Um prazer em Beobter, um prazer para o senhor Marim. Go ahead. Obrigado. Este é Deus. Maria Rosa, dirija-se ao Confeccionário. Maria Rosa, dirija-se ao Confeccionário. Eu, pô, Confeccionário! Minha amiga, está vindo a casa de segredos, o preco agora para a venda do pinho, hein? Pô, certo! Maria Rosa, o seu Confeccionário é na igreja. Oh, oh, pós! Oh, Deus! Não me consuma de forma! Porque eu não tenho que ir à peixaria, não tenho que ir à padrícula, eu venho... Ai, crevo! Eu tenho que ir ao em todo o lado, moça! Deus é soberano. Maria Rosa comissou dinheiro que não lhe pertence e será deveramente punida. Eu comissei dinheiro que não me pertence! Oh, senhora, é mentira! A presidenta disse, considera-me a lembrança, Rosinha! Não minta! Só faço uma... Tenha modos! Mas não vou! Não vou que o dinheiro vá no palco! Ouça também, pós! Já percebi a mensagem! Sim, ele está no meio de nós! Amém! Maria Rosa, o seu dinheiro seria retirado para pôr na igreja ao São Francisco de Assis. Porquê? Não, senhora, que o Papa não quer! Ele quer uma igreja pobre! Para os pobres! Oh, ele me calça o sapatinho da praia, olha o que eu digo ele! Agora! Pronto! Olha, está fechado e vai caminhar! Eu disse agora! Eu disse todo o seu dinheiro, não o talão de compras do mini preço! Olha, o dinheiro de compras era dos descontos, olha! Deve doido e pago um! Pronto! Quero dinheiro! Pronto! Está aqui, olha! Pronto! Está contente? Sentei um prazer ao mesmo fazer isto? Prazer não! Gosto! Prazer só com a minha mulher! É tudo por agora! Olha, as minhas senhoras é... Oi! 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 Tinha! Vanessa! Vanessa! Oi! Porque tu é uma vinda! Oh filha! Ah! Tô! Eu falei que tu, às vezes, vou-te ter aqui uma vossa... Olha-me! Estou-te ali está-te! O dinheiro da igreja com uma vossa que estava aqui a consumir! Dinheiro? Foi, papai! Dinheiro? Foi, papai! Quer-te fazer um lado a dar dito de canela depois de louvar o rico do pobre e de casa de dar dinheiro? Ai, santa! Ei mãe! Olha, nós fomos fazer uma má tumba! Lá para a casa desta doida, da tia bela da Glória E depois fizermos a macumba Só que não deu resultado nenhum Olha, vai aqui o nosso senhor, se acreditem Eu só sempre digo que já não é essa escuridão Nem que ter só o culto Que coisa? Olha, malzinha, esta malzinha Deve estar a virar para o lado daquelas das outras das falsas Pela deseja Olha, beijinha no homem para ti e para todos Que me tiraram o reino do meu padre Olha, eu me deixava na mãozinha Cada vez que eu ia lá comer o corpo do Cristo E que não só me assustasse a cor do céu Olha, eu ia lá seguir às missas Aquela sua linda que eu ia lá ter E a dizer-lhe sempre Ó seu padre, que linda homilia Eu nunca fui tão linda Olha, já, beijinha Eu tinha umas palavras tão sábias Que não são sábias Até se pareciar os pequenos todos Mas é verdade que nem as palavras do homem Nada foi-se controlar Mas é verdade que nem as palavras do homem Homem, que piças, tão lindos Mas depois foi aquela reinoja da Esmeralda A minha tabuagem do quadro nosso santo E a minha tabuagem do quadro Não vai casar? Não, mas é a Esmeralda Tem gosto com ele porquê também Até quem é que tem culpa Lá que o filho dela Tem a ir para a transdição fazer Nossa Senhora E depois Veio dizer-lhe que é a culpa do rico do pacote Do nosso sábado Que eu andei malha É claro que ele se perdeu nestas coisas E na cozinha A Esmeralda O sábio do macala é O sábio do pacote 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 E depois Ela virou-se com o sábio E disse Andei de pulseirinha Docinho de ouro O batinho à preta E a cor de roda E depois O meu filho é quebra-í Exeguava-te uma outra Pois não, mas também não há outro E disse ainda mais Disse que ia chamar-se Para ver a qualidade das nostri Mas vejam só, vejam-lhe o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo! E o santo Paulo, outro santo homem! Ah filhas, digam-me agora aqui uma coisa. Vocês também vão à missa fazer o quê? Só direto estas bichanices desses confessos? Filha, a gente vai necessário! Olha-lhe o santo da boca! A minha vida vai nisso! Agora eu vou descer aqui de alguém. Vem barbeira, a corponete, a cola! Vem cá! 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 Não me devem mais! Vem cá! Vem cá! Que culpa teve o padre! Hein! Que culpa teve ele que se passou com o amigo! E a dona Muralda! Culpa teve ela! E sabe que se ela não teria razão E o padre também, se vou desgraçar as férias... Olha, sabe-te quem tu és? É um palco a fazer! Palco, amor! Palco, amor! Palco, amor! Palco, amor! Palco, amor! Deseja a todas as inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de ameaça, tiro, morra e bomba Aqui dois papos não se cria e nem faz história Acredito em Deus, faço ele de escudo Late mais alto, que daqui eu não te escuto Do camarote, quase não dá pra te ver Tá achando a cara, tá querendo aparecer Não sou contato, já tô contato, contato Então me deixa de recalque Um beijo, eu sou de periguete exclusivo Pega a sua inveja e dá pra cá Deixe no ombro, tu recalque, passa no anjinha Deixe no ombro, só tem de beijão, tá se cantando Deixe no ombro, só tem de chacão, tá se alcançando Deixe no ombro, só tem de disposição Deixe no ombro, tu recalque, passa no anjinha Deixe no ombro, só tem de beijão, tá se cantando Deixe no ombro, só tem de chacão, tá se alcançando Deixe no ombro, só tem de disposição Deixe no ombro, só tem de se alcançando Deixe no ombro, só tem de se alcançando Deixe no ombro, só tem de se alcançar Obrigado ソdol Ascree